E Maria Navalha, vai a Nália, lá vem Maria Navalha Ela é navalha do cabaré, gosta de homem, ajuda as mulher Ela é navalha do cabaré, gosta de homem, ajuda as mulher Ai, a Nália, cadê Maria Navalha? Ai, a Nália, chegou Maria Navalha Ela é navalha do cabaré, gosta de homem, ajuda as mulher Ela é navalha do cabaré, gosta de homem, ajuda as mulher